Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós iremos comentar sobre jogos aí e que você pode zerar, se você for aí bom o suficiente, muito antes do que os desenvolvedores planejam que você zere. Isso porque existem algumas espécies de mini-bugzitos que nos jogos você consegue terminar eles muito antes da hora. O desenvolvedor não planejava aquilo, o criador do jogo não imaginava que era possível fazer aquilo, mas os caras aí que são aí bão, né, descobre e faz aquilo, faz isso acontecer e faz o jogo ser zerado aí rapidinho. Então vamos comentar hoje de jogos aqui que já zeraram aí muito antes do que era feito pra ser zerado o jogo. Então hoje a gente começou o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxar o botão aqui, se tá aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com um recente e talvez esse aqui seja o mais simples de todos. Na real, acredito que isso não dá pra fazer mais se você tem um jogo atualizado e sim versões aí antigas do jogo. Mas nós temos o que, né, Bridge of Spirits? O jogo recém-lançado aí indie em que sim, era possível você zerar o jogo antes da hora. Mas aqui tinha um pequeno porém, né, porque você já precisava ter zerado o jogo. Isso era usado, como a gente explicou, pra poder conseguir a platina do jogo, uma das conquistas mais difíceis. E o que que era feito aqui? Bem, depois que você zerava a primeira vez o jogo, você podia ir pro save antes do final do jogo. Pois o final do jogo é basicamente você entrar no portal e ativar o final. E o que que dava pra você fazer? Você podia começar um novo jogo, na dificuldade que você queria, geralmente era na dificuldade mais elevada. E você, ao começar o jogo, né, quando o jogo iniciava, você podia ir carregar o seu save do final do jogo. O que que acontecia aqui? Simplesmente, você conseguia ir pro final do jogo estando no começo do jogo. Sim, o seu personagem ia pro final do jogo sem ter nenhum upgrade. Então o personagem estava fraco, sem as habilidades que ele ganhava no decorrer do jogo, sem upgrades de vida, nada. Ele estava zerado no final do jogo. Então bastava você ir em direção ao portal em que você zerava o jogo novamente. Pois é, e ele dava pra você zerar na dificuldade mais elevada e conseguir a conquista ali do troféu dourado da dificuldade mais elevada do jogo. E assim você conseguia zerar o jogo de uma forma que totalmente não era esperada pelos devs. Os devs queriam que você rejogasse o jogo na dificuldade mais difícil, caso você quisesse conseguir ou conquistar aquele troféu específico. Isso daí ajudou muita gente a platinar o jogo, inclusive eu. Agora meus amigos, vamos entrar no fundo do negócio, que aqui é onde o bagulho fica marlanca. Aqui é onde nem é todo mundo que consegue, mas é possível fazer. E o pior ainda é descobrir como isso é feito. E nós temos The Legend of Zelda do Nintendinho, em que era possível em torno de 3, 4 minutos você zerar o jogo. Algo que totalmente não era planejado pelos criadores do jogo. E como isso era feito? Basicamente usando e escrevendo o código arbitrário. E isso eu já expliquei em muitos outros vídeos, mas eu vou explicar mais resumido aqui. Basicamente você consegue escrever códigos dentro do jogo. Então é possível você programar o jogo pra resolver e fazer diversas coisas que você quer. Sim, então é como se você fosse o programador do jogo, só que você escreve usando as ferramentas do jogo. Às vezes movimentando o personagem, escrevendo ali o nome do personagem no menu e etc. Basicamente é assim que funciona. E basicamente é assim que é feito no Zelda do Nintendinho. No início do jogo você precisa escrever diversos caracteres no nome. E esses caracteres, basicamente, eles são ali como se fosse um código escrito pra executar um determinado tipo de função. Então eles precisam estar escritos iguais aí, né? Como é, deve ser feito pra poder realizar o bug de ir pro final do jogo. Então você precisa avançar no jogo, pegar a flauta, ir até o cemitério onde tem um fantasminha. E o que você vai fazer aqui? O que os caras fazem aqui na real? Basicamente eles começam a executar esse código pra spawnar mais fantasminhas no mapa. Então ao fazer esse bugzinho de ficar spawnando, né? O jogo, ele possui uma limitação. Você só pode ter mais ou menos até 11 bichinhos na tela. Esses bichinhos aí, né? Por causa da limitação gráfica da época. Você não podia ter um determinado número de inimigos na tela. Senão o jogo não mostrava esses inimigos. Porque senão o jogo ia lagar, ia dar erro. Não tinha memória o suficiente pra isso. Muitos jogos não tinham. Inclusive o próprio Mara e centenas de jogos. Eles tinham um limite de coisas que poderiam ser exibidas na tela. Diferente dos jogos de hoje que isso é muito mais tranquilo. Porque a gente tem muito mais memória. Enfim. E aí o jogo, ele checava isso. Se você tinha mais de 10 inimigos na tela, por exemplo. Ele não aparecia. Por mais que você tentasse, não aparecia. Porque tava no código lá que não podia ter mais do que isso aí. Porém, ao usar a flauta do jogo. Algum erro na programação. Não tinha essa checagem. Então você conseguia colocar mais de inimigos. Do que era limitado pelo jogo. E ao fazer isso, né. E resumindo. Era possível você conseguir alocar o endereço desse inimigo. Num espaço de memória que não era permitido. Que aí você conseguia fazer. Ele ler ali parte daquele nome bugado. Que a gente colocava no começo do jogo. E que consequentemente. Te permitia teleportar. Pra final do jogo. Onde você encontrava ali a princesa. E o jogo terminava. É meio confuso. E eu expliquei bastante resumido. Porque é muito técnico o negócio. Eu vou até deixar um vídeo na descrição em inglês. Se você quiser saber a parte bem técnica. Mas basicamente era isso. Era possível você escrever um código muito bugadão lá. E você spawnar os inimigos. Fazer eles acessarem aquele código. E te jogar pro final do jogo. Olha que incrível. E louco. Um outro jogo que nós comentamos aqui no canal. Também tem essa mesma pegada. De você escrever os nomes bugados. E ir pro final do jogo. Porém aqui era no Paper Mario. E você usava a fita do Ocarina of Time. Pois é. Se você quiser saber a história completa. A gente tem o vídeo no canal aí. Basta você buscar. Aí eu vou tentar lembrar de colocar na descrição também. Mas. Long story short. Basicamente. Você precisava executar um código. No Ocarina of Time. Pra salvar no expansion pack do jogo. E fazer o Paper Mario ler esse código do expansion pack. Como assim? Então. Basicamente você começava o Paper Mario. Você jogava. Você chegava num ponto do jogo. Onde você precisava fazer um bugzinho. No jogo que você executava ali. Uma animação. De uma magia. E que isso daí. Usava um carregamento. Dá um overload. No código do jogo. Mas. Pra isso funcionar. Você precisava. Ter um código executado. Fazer esse código executar. Pra chamar os créditos do jogo. E aí. O que que acontecia? O cara começava a jogar Paper Mario. Até chegar num determinado ponto do jogo. Pra ele poder fazer esse bug. Ia lá. E salvava o jogo. E trocava. Pela fita. Do Ocarina of Time. No Ocarina of Time. Ele também escrevia uns caracteres estranhos no nome. Muito parecido com o que a gente falou. Aqui do Zelda. Escrevia. Fazia uma série de procedimentos. Dentro do Ocarina of Time. Jogava e tal. Na verdade. Ele tava escrevendo. Um pouco do código. E ele salvava-se no expansion pack. Que era um pacotezinho de expansão. Que você tinha no Nintendo 64. Você escrevia esse código lá. Alguns jogos liam esse expansion pack. Outros não. Como era o caso. Aí do Paper Mario. O Paper Mario. Ele só. Acabava lendo o expansion pack. Se você. Bugasse os endereços da memória. E ele acabava jogando. A leitura. Pro expansion pack. Tá. Então o que o cara fazia. O cara ia lá. Executava uma série de bugzinhos. Escrevia o seu código. Basicamente. Né. Dentro do jogo. Na memória. Ali do expansion pack. E. Trocava rapidamente as fitas. Né. Isso porque. Se você trocar rápido as fitas. Desligar e trocar rápido. Alguns endereços. Ainda vão ficar armazenados. Dentro da memória. Tá. Porque. Não deu tempo ali de. Entre aspas. A memória resfriar. E apagar todos os endereçamentos. Que estavam lá. Sempre que você desliga o computador. Os endereços da memória. É RAM. Né. Que é diferente da memória do HD. Que armazena. Ela. Apaga. Esses conteúdos. Né. Mas se você fizer isso muito rapidamente. Os conteúdos permanecem lá. Então ele fazia isso. Trocava rapidamente pro Paper Mario. Entrava no Paper Mario. Fazia ali um bug no jogo. Que o jogo não conseguia ler. O espaço que ele deveria ler da memória. E ele iria. Ler. Jogar lá pro expansion pack. Né. No expansion pack. Porém. Né. Ao invés de dar um erro. Ele tinha agora o código. Do Ocadon of Time. Que foi meio que escrito ali. Usando os bugsão. Ele lia aquele código ali. Que simplesmente. Farava o seguinte. Vai pro final do jogo amigo. É isso que você tem que fazer. E o jogo obedecia. Pã. Jogava. Ali você pro final do jogo. Pra telas de créditos. Olha que maravilha. Pois é. Isso aqui é muito complicado de ser executado. Você precisa de um Nintendo 64. Mas é óbvio que isso não foi planejado. Pelos desenvolvedores de forma nenhuma. Né. Ninguém imaginava que você ia usar um outro jogo. Pra terminar o seu próprio jogo. É insano pensar nisso. E é engraçado que o Banjo Kazooie. Ia fazer algo do tipo. Porém a Nintendo proibiu. Achando ser arriscado. Então. Os próprios desenvolvedores tinham conhecimento. De que isso era possível. Né. E eles queriam trazer conteúdo de um jogo pro outro. Eles iam fazer dessa forma. Já que você não tinha recursos. De salvar arquivos na época. No console. E a própria Nintendo proibiu. Mas. É bem interessante. Imaginar que isso já funcionava. E a galera. Usou. Isso que os desenvolvedores usavam. Pra terminar um jogo. Muito louco né. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande brilho. Um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui. E aí